Exercício. Isso é importante? Não. É fundamental. Mas eu queria compartilhar com vocês uma história. Hoje eu compartilhei ela com um pastor. E eu quero contar pra vocês. Minha vida foi sempre muito ativa. Eu sempre fiz muito exercício. Sempre, sempre. Desde criança, sempre gostei. Sempre estive envolvido. Comecei jogando futsal, que é o futebol de salão lá no Brasil. Comecei jogando no time do Fraldinha, no clube que eu frequentava. Joguei futsal durante um tempo. Joguei no Infanto Juvenil do time da minha cidade. Futebol depois. Andei de skate. Fiz patinação clássica. Eu nadei durante dez anos. Joguei vôlei. Joguei basquete. Tudo que você pode imaginar. Mas a minha paixão era correr. Como eu gostava de correr. E gostava de apostar corrida com as crianças. Me dava bem. Me destacava. Me destacava. Quando eu estava fazendo faculdade de zootecnia, eu um dia fui num bloco da universidade que eu não conhecia. E quando eu cheguei lá, eu vi uma pista enorme de atletismo. Eu fiquei fascinado por aquilo. E eu falei, eu quero correr. E eu fui naquela pista e conversei com uma mulher chamada Maria. Que era a treinadora de atletismo da universidade. A Maria, ela era aposentada de arremesso de peso. Ela tinha um vozeirão quase igual ao meu. Me assustou. Forte. E eu vi ela dando bronca na molecada. Quase que eu virei as costas e fui embora. Mas a minha vontade era maior. E eu falei assim, Maria. Eu devia ter começado mais cedo. Porque eu sempre gostei de correr. Mas ainda tem tempo para mim. E ela permitiu que eu começasse os treinos. Só que ela olhou para mim e viu o tamanho da minha perna. Um metro e dez, sei lá, de perna. Se fosse mulher, seria a Ana Hickman. Como é do homem, é o Anno Hickman. Conhece a Ana Hickman lá no Brasil, aquela modelo? Tem um metro e dez de perna. Quase a mesma coisa. E aí ela olhou para mim e ela falou, você não é corredor. Você é saltador. Eu falei, não, eu quero correr. Ela falou, não, mas você serve para saltar. Vamos treinar. E ela começou a me colocar para fazer salto em distância e salto em altura. Mas eu queria correr. Aí um dia eu cheguei para a Maria e falei assim, Maria, vai ter seletiva para velocista, né? Ela falou, vai, por quê? Eu falei, eu quero fazer. Ela olhou para mim e deu risada. Ela falou, como assim você fazer? Você é saltador, você não é velocista. Eu falei, não, Maria, eu quero correr. Aí ela falou, não, você não vai fazer. Eu falei, ué, mas é aberto, cada um faz. Ela falou, você vai passar vergonha. Eu falei, não tem problema, eu quero. E eu fiz a seletiva. E ela tirou o maior sarro, dizendo que eu ia reprovar. Eu falei, passei. Primeiro lugar. Aí comecei a fazer treinos de velocidade. O treino era muito puxado. A gente chegava e começava o nosso treino com aquecimento. E a Maria falava para a gente assim, 10 voltas. 10 voltas na pista, de 400 metros, para aquecer. Para aquecer. 4 quilômetros. Aí a gente começava a correr na pista. Sem sapatilha. Ela ficava louca. Ninguém corre na minha pista sem sapatilha. Vai para a grama. Aí a gente dava um migué e ia para o lado de dentro da pista. Na grama. Vai para o lado de fora, seus preguiçosos. Dava mais de 4 quilômetros. Porque a volta era maior. 10 voltas. Terminava, a gente tinha meia hora de alongamento. Na hora que terminava o alongamento, a gente queria ir embora. Não queria fazer mais nada. Meia hora de alongamento, 4 quilômetros de corrida, tá bom, vamos embora. Aí ela falava, vamos começar a fazer tiro agora. Eu falei, tiro para onde? Aqui não tem favela. Na Maringá não tinha favela. Ela falou, vamos correr. 20 tiros de 100 metros. 2 quilômetros. Vai no tiro, volta atortando. Na verdade, então, deu quanto? 4 quilômetros. Mais 4 quilômetros de corrida. Já tinha corrido? 4. Já deu 8. Agora vamos para o tiro de 400. 10 tiros de 400. Mais 4 quilômetros. Agora vamos para o tiro de 800. 5 tiros de 800. Deu mais 4 quilômetros. Quanto que deu? Já nem sei mais. 4, 8, 12, 16. Já está em 16. Isso. Aí mais 5 tiros de 1.200. Mais 5 tiros de 1.200. Deu? Mais 6. Agora a gente já está com 22. E aí ela falava, agora vamos alongar para vocês e ir embora. Embora, não consegui nem parar em pé das pernas. Mas a média era essa. Era entre 20 a 25 quilômetros corrido todas as tardes. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu tive uma lesão no joelho. Fazendo esses treinos muito intensos. Hoje eu sei de uma coisa que antes eu não sabia. A atividade física é diferente de competição. Quando você treina para competição, isso não é saudável. Nem um pouco saudável. Isso gera o que a gente chama de overtraining. Excesso de treinamento. Há dois anos atrás eu fui no médico. Muitas dores no joelho. Ele olhava para a minha ressonância e para a minha radiografia e olhava para a minha cara. Eu estava com 36 anos. Ele olhava na radiografia e na ressonância e olhava para a minha cara. Eu falei, o que foi, doutor? É que se eu estivesse olhando para essa ressonância e para essa radiografia, mas se você não estivesse aqui, eu diria que era de um senhor de 70 anos. Aí eu falei para ele, olha, está bom. Eu tenho 36, mais 36, 72. Está na média. Ele falou, não, 70 num só. Eu falei, então está ruim. Meu joelho tem o dobro da minha idade. Meu joelho tem o dobro da minha idade. Eu tenho furos na cartilagem que me permitem comprar carro com desconto no Brasil hoje. Tem alguma coisa boa dessa... Aí hoje eu fui correr com o pastor. Corremos um pouco, até a hora que o meu joelho começou a latejar. Desde os dois primeiros passos já começou a doer, mas eu aguentei bem até, né? Exercício é fundamental. Mas ter o equilíbrio é importante. Por isso que a palavra temperança está ali, ó. Eu sei que tem muita gente aqui que deve estar olhando e falando, nossa, coitado. Não tem dó, não. Foi escolha. Foi escolha. Eu entendo que exercício é uma coisa fundamental para a vida do ser humano. Mas a gente precisa ter equilíbrio. Mas a maioria das pessoas que estão sentadas aqui não gostam de exercício. E podem fazer. Não gostam, mas podem fazer. Eu amo. E não posso fazer. Eu ouvi a história dela ali e fiquei pensando, eu falei, ah, se a minha fosse assim seria bom. Mas eu comecei bem e terminei mal. Mas eu comecei bem e terminei mal. Ela começou mal e terminou bem. O excesso de treinamento não é uma coisa boa. Sobrecarrega demais as articulações. A minha patela, ela é muito grande. E ela começou a medializar. Nessa questão de medializar, ela força os tendões da lateral do meu joelho. E aí eu sinto muitas dores e inflamação no joelho. A patela raspa na cartilagem. Promove desgaste ósseo. E eu estava hoje conversando com o pastor. Ele estava falando assim, olha minha barba, não posso deixar mais. Minha barba está branca. Eu falei assim, se eu chegar na tua idade andando, já vou estar feliz. Não importa se a barba vai estar branca para mim. Terrível. Eu falo que eu estou seguro na fila do transplante de joelho. Só que ainda não começaram a fazer. Mas vocês podem, a maioria de vocês podem fazer. Mas não fazem. Sim ou não? Eu quero mostrar para vocês alguns benefícios e conversar um pouco sobre essa questão do exercício. Para que a gente entenda por que eu preciso fazer. Por que é tão importante? Que tipo de benefício que eu recebo? Hoje eu preciso me adaptar. Aquele médico que disse que meu joelho tinha 70 anos na época, ele disse para mim assim, eu gosto muito de jogar futebol e correr. E ele disse para mim assim, você não pode mais jogar futebol nem correr. Eu olhei para ele e falei, que isso doutor, não posso jogar futebol? Ele falou, não. Eu falei, então, morri. Ele olhou para mim e falou, então, morreu. Eu fiquei com uma raiva dele. Minha vontade, vocês sabem o que era fazer o quê, né? Eu saí de lá com tanta raiva desse médico. Sabe onde que eu fui? Eu fui no shopping. Eu comprei uma chuteira. Usei cinco vezes nos últimos dois anos. Foi o que eu aguentei até agora. Sabe, tem hora que a gente tem que parar de ser teimoso. E eu tenho um amigo que diz assim, até uma certa idade você faz o exercício que você quiser. Mas de uma idade para frente você faz o exercício que te escolhe. E eu estou na fase do exercício que me escolhe. E quem me escolheu foi a musculação. E agora eu comecei a fazer musculação. Não que eu goste. Não é o exercício meu predileto. Mas já que eu não posso fazer e eu sei que eu preciso fazer, eu comecei a fazer musculação. Agora, quando a gente fala de exercício, o maior problema não é o exercício. É o sedentarismo. O que é ser sedentário? Quem será que está sentado aqui é sedentário? Hoje tem uma frase ali, eu gosto muito daquela frase. Do desenho. Olha a frase do desenho. Eu não acredito que quando a gente morre a alma sobe. Eu sei que o espírito volta a Deus. Isso a Bíblia diz. Mas olha o que está escrito naquela frase lá. O cara era tão preguiçoso que quando ele morreu a alma dele disse assim, em sério que eu vou ter que subir tudo isso? O sedentarismo vem crescendo de forma alarmante no mundo. Isso é uma realidade. No Brasil, pesquisas mostram que aproximadamente 80% da população é sedentária. É muita coisa. Agora, olha só. É interessante quando a gente olha aquela frase ali na frente. Deixando de ser uma preocupação meramente estética. O sedentarismo hoje não é uma preocupação estética. Ele se tornou o quê? Ele se tornou um problema grave de saúde. E aí eu gosto da parte final daquela frase. Numa epidemia? Mas epidemia não é uma doença que a gente pega através de vírus e bactérias? E fungos, esse tipo de coisa? Sim ou não? Sim. O sedentarismo se tornou uma epidemia. Então quer dizer que sedentarismo pega? Sim ou não? Pega. Dependendo do grupo que você fica inserido, se ele é sedentário, qual é a sua tendência? Ser ativo? Sim ou não? Então nós precisamos às vezes trocar de amigos. Porque talvez nossos amigos não estão nos ajudando a alcançar os nossos objetivos. Tem uma pesquisa que falou sobre alimentação que diz que 30,4% do que você come é definido pelas pessoas com quem você anda. Essa questão do sedentarismo também. Como existe um número muito grande de pessoas sedentárias, é difícil muitas vezes da gente se aproximar de pessoas ativas. Porque elas estão sempre correndo, a gente está sempre andando, então nunca se encontra. Mas é importante que você comece a desenvolver relacionamento com pessoas ativas, porque elas vão ser o seu fator de motivação para você fazer exercício, para que você não seja pego por essa epidemia global do sedentarismo. Isso é muito sério. Agora, quando eu falo de sedentarismo, eu estou falando de uma coisa muito séria. O sedentarismo, a medicina moderna, considera aquele indivíduo que gasta poucas calorias por semana em quê? O que está escrito ali? Em atividades ocupacionais, não é atividade física. O sedentário não é aquele que não faz caminhada. O sedentário não é aquele que não corre. O sedentário é aquele que gasta uma quantidade menor do que 2.200 calorias durante uma semana inteira em atividades do cotidiano. Que atividades são essas? Que atividades do cotidiano que eu estou falando? varrer a casa, cortar grama, lavar roupa, sair para passear com o cachorro. são as atividades que eu faço no meu dia a dia. Se eu gastar menos de 2.200 calorias durante uma semana inteira e não gastar essas calorias, no caso, em menos de 2.200, uma semana inteira, eu sou sedentário. se eu faço uma caminhada, eu já deixo de ser sedentário. Sim ou não? Sim. É tão difícil deixar de ser sedentário? Não. Mas é difícil se tornar ativo. São coisas diferentes. Sair do sedentarismo e se tornar uma pessoa ativa são coisas diferentes. se você começa a se envolver em mais atividades ali do seu dia a dia, você deixa de ser sedentário, mas você não se tornou ainda uma pessoa ativa. Eu não quero que você deixe de ser sedentário, eu quero que você se torne ativo. Mas quando a gente fala em se tornar ativo, nós estamos falando em fazer exercícios que vão trazer inúmeros benefícios para nós. Mas veja só alguns exemplos de pessoas que são sedentárias aos riscos que elas se expõem. O sedentarismo faz com que você tenha atrofia da fibra muscular. Sabe, músculo não é um tecido qualquer. Músculo é o tecido mais importante que eu e você temos no corpo. E é um tecido que pode ser construído ou destruído. Tudo depende do estilo de vida que eu estou levando. Mas conforme a idade avança e depois dos 35, todo mundo já começa a entrar na fase do declínio da massa muscular, depois dos 35. Se eu não fiz nada, o que aconteceu? Dos 35 até a idade que eu tenho, eu só estou na fase do declínio. Então tem gente que já está há 35 anos, talvez, em um declínio. Metade da vida construindo músculo, metade da vida destruindo a musculatura. Mas não é para ser assim. Se eu passei dos 35, eu começo a ter um risco maior de atrofia. Agora, olha aquela imagem que está lá do lado esquerdo. Ali está escrito ativo e inativo. Você consegue perceber a diferença da musculatura de um e de outro? Olha a musculatura do ombro. Conseguiu perceber a diferença? Aí tem muita gente que fica reclamando de dor. Ai, eu sinto dor o tempo inteiro. Por que talvez que as pessoas sentem tantas dores? Porque elas têm o quê? Atrofia da fibra muscular. E quando você não tem mais essa musculatura protegendo as suas articulações, protegendo os seus ossos, envolvendo os seus ossos, você começa a ter atrito. E aí você começa a perder a sua cartilagem por causa desse atrito. Depois, lá na frente, a gente vai ver que a massa óssea também se desfaz conforme eu vou perdendo a musculatura. Então, preservar a massa muscular é uma coisa extremamente importante. Mas é impossível você preservar a sua massa muscular se você não faz exercício. E olha, eu digo para vocês, ganhar músculo dá um trabalho miserável. Então, faça de tudo para não perdê-lo. Porque recuperar... Agora, nós estamos falando para um grupo de pessoas que está nos ouvindo, que talvez tenha passado já por essa situação que eu vou dizer. Ganhou peso. Perdeu peso. Ganhou peso. Perdeu peso. Ganhou peso. Perdeu peso. Ganhou peso. E não perdeu mais peso. É, acontece. Depois vocês vão entender por quê. Mas nesse ganhou e perdeu, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, você está queimando o quê? Gordura. Se você estivesse queimando gordura, você teria perdido. Mas não teria ganhado. Se você ganhou, é porque você perdeu o quê? Músculo. E se você ganhou, você ganhou o quê? Músculo. Ganhou o quê? Falem, vocês sabem? Gordura. E aí depois você perdeu de novo o quê? Um pouco de músculo. E ganhou de novo? Ou seja, conforme a gente emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, o que vai acontecendo com a nossa fibra muscular? Vai perdendo. Então quer dizer que eu não tenho uma perda de fibra muscular, uma atrofia muscular, simplesmente pelo avanço da minha idade. Mas também todas as vezes que eu emagreci sem a devida orientação. Fazendo cardápios extremamente restritivos e sem a prática da atividade física. Sem investir numa boa noite de sono. Porque esse tripé é fundamental para a perda de peso. E aí a gente vai emagrecendo e depois ganhando e emagrecendo e ganhando, só que eu estou levando músculo cada vez. E cada vez que eu ganho, eu ganho gordura. Ou seja, era muito melhor ter ficado gordinho a vida inteira do que ter emagrecido e voltado a ficar gordinho. Uma vez eu recebi uma paciente conversando com ela, eu perguntei assim, você já fez dieta alguma vez na vida? Ela falou, como assim, já fez dieta? Meu nome é Dieta. Eu já tinha entendido que o caso ia ser sério. Por quê? Porque quando uma pessoa emagrece, engorda, emagrece, engorda, o metabolismo dela vai ficando cada vez mais lento. Porque ela está perdendo tecido ativo. Tecido que gasta caloria. Então preservar a tua musculatura é a melhor estratégia que existe para você manter o seu peso por toda a vida. Além da questão da perda, da atrofia e dos problemas articulares, essa questão do peso é um problema muito sério. Num spa que eu trabalhei, nós recebemos uma vez uma hóspede. Num spa a gente faz uma conta, porque assim, todo mundo que vai para o spa vai com a finalidade de emagrecer. E ela quer emagrecer. Então a gente tinha uma conta. A pessoa tinha que perder no mínimo 300 gramas por dia. No mínimo. Isso daria, numa semana, quantos? 2.100, não é? 2.100 quilos. Por semana. Esse é o mínimo para se perder num spa. Senão a pessoa sai frustrada. Entendeu? Só que a gente recebeu uma hóspede e ela não perdia um grama. Nem um grama. Três dias. Já era para ela ter perdido 900 gramas e ela não tinha perdido um grama. Só que lá no spa, você sabe o que ela come, você sabe a quantidade de exercício que ela fez, você sabe a hora que ela dormiu, você sabe a hora que ela acordou. Ou seja, nós controlamos as variáveis dentro de um spa e ela não perdia peso. Eu falei, mas que miserável. O que está acontecendo com essa criatura que não emagrece? Todo mundo emagrece? Naquela semana, o dono do spa, o meu patrão, ele havia comprado uma máquina, uma calorimetria indireta. Uma máquina de medir o volume de calorias que você gasta por hora. E aí a gente conseguiria saber qual era a taxa metabólica basal dessa mulher. Porque lá no spa, a gente não tinha aquela dieta de fome, porque tem um spa que trabalha de 300 a 400 calorias, coisa que eu acho um crime. É um crime. Aí são aquelas pessoas que depois fogem do spa, levam biscoito escondido na mala. É sério, numa clínica que eu trabalhei, num spa que eu trabalhei, teve uma pessoa uma vez que ela ficou tão horrorizada com a quantidade de calorias que tinha, que o que ela fez? Ela fugiu e largou as malas para trás e mandou depois dinheiro para eles mandarem para o Sedex a mala dela. Eu falei, que loucura, vai lá na recepção, resolve a situação e vai embora. Mas ela ficou com tanta vergonha de não conseguir ficar que ela largou a mala para trás, ela sumiu. Chamou um táxi lá, ninguém ficou sabendo cadê a fulana. Ela ligou lá da casa dela, olha, eu estou em casa. Loucura. Acontece umas coisas desse tipo. Por quê? Porque é muito restrito o valor calórico. Então a gente trabalhava com o valor calórico que não é dieta de fome. O pessoal não morre de fome. Ela só emagrece. 850 calorias por dia. Os outros spas trabalham de 300 a 400. Você achou 800 pequeno, imagina o outro que é menos da metade. É loucura. Você coloca uma azeitona, vem todo mundo com um garfo assim para pegar. É uma coisa de louco. E eu vi uma menina uma vez fazendo um negócio no spa que eu comecei a rir, mas eu ria descompensadamente. Todo mundo achou que eu estava louco. Porque assim, a menina comeu a maçã no jantar e depois ela pegava a maçã e ela ia rodando e mordendo. Sabe aquele desenho, acho que tem do Pato Donald, que ele vai comendo milho assim, que ele vai rodando assim, então igualzinho, né? E ela ia comendo assim, né? E eu comecei a rir, mas eu ria, mas eu ria, eu não entrei. Estava um monte de gente na mesa e todo mundo, do que você está rindo? Aí eu falei do que eu estava rindo. Aí depois a gente quase morreu de rir, porque ela falou e o pior é que eu nem gosto de maçã. Foi assim uma cena para nunca mais esquecer. Mas aquela mulher não emagrecia com essa dieta de 850. Aí nós fizemos a taxa metabólica basal dela pela calorimetria indireta. Sabe quanto que deu? 600 calorias. Essa era a quantidade de calorias que ela gastava que ela gastava por dia para se manter viva. 600 calorias. É absurdamente baixo. E aí eu perguntei para ela assim, já fez dieta na vida? Ela não falou que o nome dela era dieta, porque eu já tinha uma chamada assim. Mas ela disse assim, a minha vida toda. Aí eu entendi o caso. tive que reduzir o valor calórico dela para 650 calorias. Ela fazia uma hora de caminhada de manhã, uma hora de atividade aeróbica na piscina de manhã e mais aula de localizado à tarde. Três sessões de exercício, três horas de exercício, dieta de 600 calorias, ela conseguiu emagrecer dois quilos numa semana. Essa mulher, ela saiu numa felicidade tão grande. Só que eu falei, só que ela está saindo do spa, ambiente controlado. Está indo para onde agora? Está indo para o mundo do cão. É, lá é feia a coisa. É para onde vocês vão depois que vocês saem daqui sempre, todas as noites? Para a realidade. E o que a gente precisa ter? Consciência. No caso dela, ela precisava entender que ela precisava aumentar o quê? A fibra muscular. Se ela não aumentasse a musculatura dela, impossível ela manter aquele resultado de dois quilos que ela já comemorou absurdamente, porque ela disse que fazia cinco anos que ela não conseguia reduzir um grama. Mas também, com o metabolismo lento do jeito que estava, era impossível. E aí eu disse para ela, você precisa fazer musculação. Precisa fazer musculação. Sabe, exercício não é uma coisa que a gente escolhe fazer, é uma coisa que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Porque senão vem, não só esse problema, vem muitos outros. Por exemplo, perda de flexibilidade articular. Isso não acontece só para quem não faz, para quem faz demais também acontece. Eu descobri isso na prática. Aí o que acontece? A gente começa a ficar entrevado, começa a ter dificuldade de esticar a mão e tocar o chão. Eu ainda estou bem, vocês viram, né? Estou muito bem. Só que chegou uma época da minha vida que eu tive uma lesão e eu não conseguia mais fazer exercício e eu só baixava até aqui. Só baixava até aqui. Agora não, agora eu tenho trabalhado de novo, alongamentos, eu estou fazendo atividade física, então eu estou ganhando novamente a flexibilidade. Só que o que mais mata um idoso é a perda da sua capacidade funcional. Sabia? O que mais mata um idoso é a perda da capacidade funcional. Isso está muito correlacionado ao quê? A perda da musculatura e da flexibilidade articular. Quando a gente perde essas duas coisas, ele tem dificuldade de realizar as suas funções no cotidiano, começa a depender de outras pessoas. E isso mexe muito com o quê? Com a cabeça dele. E aí ele abrevia o dia da morte. Isso é um problema. Então precisamos cuidar, porque depois, lá na frente, a coisa complica. Também, pessoas sedentárias têm o maior risco de desenvolver diabetes militos. Têm o maior risco de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, terceira maior causa de morte entre os idosos. DPOC. Exercício. Mantenha o teu pulmão funcionando direito. Lembra o dia que nós falamos sobre respiração e como que eu passei aqui cinco coisas para vocês. Ah, não falei isso para vocês. Existem cinco coisas que ajudam você a melhorar a sua capacidade respiratória. Uma delas é a prática da atividade física. A outra delas é fazer aula de canto. A terceira é você fazer fisioterapia. Tocar instrumento de sopro é muito bom, importante. E tem mais uma. Não, a natação já está no primeiro quando eu falei o exercício. E aí, então, tem mais uma bem interessante, que é você treinar para encher a bexiga com o maior número de vezes possível até estourar. isso dá uma potência para a gente aprender a respirar e encher a bexiga. Encher a bexiga. Lá na... Quando eu era mais novo, na família, a gente tinha um tio, na verdade, era tio dos meus primos, né? E ela... Ele era... Ele é, na verdade, irmão da esposa do meu tio. E ele conseguia estourar uma bexiga com fôlego só. Aquilo, para nós, era a coisa mais legal de ver. A gente falava, Moisés, estoura a bexiga. E aí, ele vinha. Puxava o ar e aí, ele pegava. Pá! De uma vez só. Ele falou, nossa, que coisa fantástica. Eu achava aquilo demais, né? Eu achava demais. Depois, no clube, as crianças começaram a fazer uma tal de apneia. Já ouviram falar de apneia? Apneia é quando você entra na água e você tenta ficar o máximo que você consegue ali. Eu fiquei 27 segundos. Meus amigos estavam me ficando quase um minuto. Me senti envergonhado com aquilo. E aí, eu comecei a treinar, 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 treinar. Até que eu cheguei a três minutos. Cheguei a três minutos. Por quê? Porque eu treino. Mas, na verdade, eu nadava. Eu comecei a fazer natação. E isso já foi fazendo com que eu ganhasse essa capacidade cardiorrespiratória. é isso que vai fazer a gente chegar respirando bem no final da vida. É isso que vai fazer a gente chegar respirando bem no final da vida. Por quê? Porque o exercício faz com que você trabalhe diafragma e aí você melhora a capacidade pulmonar e vai evitar os problemas futuros. Por quê? Porque quem respira mal hoje vai chegar com o seu pulmão todo fibrosado lá na terceira idade. E aí a coisa complica, dá doença pulmonar obstrutiva crônica. Associe essa questão do exercício para que você não tenha esse tipo de problema no futuro. O que mais? Olha lá. Quem não faz atividade física aumenta o risco de obesidade, infarto agudo, do miocárdio, está lá do outro lado, mudou, e deslipidemia. Vocês estão vendo ali naquele meio que tem aquela quantidade enorme de gordura se acumulando naquele vaso sanguíneo? A atividade física ajuda a evitar esse tipo de acúmulo. O pior é que esse acúmulo não começa com 20 anos, não começa com 30 anos, não começa com 50 anos. Ele começa com quando? Com quantos anos? Na infância. Você já começa a construir placas de teroma muitas vezes na infância. E aí voltamos àquela questão do sedentarismo na escola. As crianças não fazem mais atividade física na escola. Não é verdade? Então, a coisa está ficando séria. Porque a gente começa a construir as doenças não quando a gente está adulto. A gente começa a construir as doenças enquanto nós estamos pequenos e vamos colher isso daí lá na nossa idade adulta, na nossa velhice. Mas o exercício é uma coisa que as crianças antes faziam de maneira natural. Quem aqui subiu em árvore quando era criança? Agora, seu filho subiu em árvore? Quantos aqui soltaram pipa quando era criança? Quantos brincaram de betes ou taco dependendo de onde você nasceu? Nossa, era bom, hein? Aquilo era bom demais. Quantos conheceram e brincaram de rouba-bandeira, relajuda, elefante colorido? Era bom, não era? Aquilo era exercício. Só que hoje a gente olha para o exercício como se fosse um fardo. Só que no passado o exercício para nós era o quê? Era prazer. Nós precisamos retomar isso, fazer com que o exercício volte a ser para nós o quê? Prazeroso. E como é que eu faço o exercício voltar a ser prazeroso? Eu preciso eliminar distrações? Isso é importante. Mas tem uma coisa que é fundamental para o exercício voltar a ser prazeroso. Preciso fazer. Porque senão você fica com vontade. Mas eu não experimento. Eu preciso experimentar de novo. Brinquem. Façam da sua atividade física uma brincadeira. Um momento lúdico, um momento de prazer, chame amigos, convide a família, brinque com os filhos, role no chão. Isso tudo vai tirar você do sedentarismo, mas vai começar a te gerar ânimo para você ter uma prática de atividade física regular. Isso é fundamental. Precisamos fazer o exercício se tornar para nós o quê novamente? Prazeroso. Eu preciso sentir prazer. É gostoso, não é? Claro que é. era bom demais. A gente voltava pra casa de alma lavada. Não era assim? Chegava no final do dia, a vontade era fazer o quê? Tomar um banho e dormir. Porque eu tava moído. Hoje a gente chega em casa e tem dificuldade pra dormir. porque o corpo não cansou o suficiente. Você não gerou estímulo pra você sentir sono. Percebe que as coisas começam a se interligar agora? Quem faz exercício e respira? Melhor. Quem faz exercício e dorme? Melhor. Quem faz exercício e bebe mais? Água. Estão começando a entender que as coisas vão fechando? Só que aí a gente fica sofrendo consequências de uma coisa que antes a gente fazia porque era gostoso, porque era prazeroso. Não, mas hoje é um fardo. Não tenho tempo. Por que não tem tempo? Todo mundo tem 24 horas. Por que uns tem e outros não tem? Porque alguns não sabem fazer o quê? Gestão do tempo. Gestão do tempo. A gente tem muitas distrações. Passamos muito tempo na frente de celulares envolvidos com atividades que não agregam em nada. E pra isso não conseguimos um mínimo de tempo possível pra fazer o quê? Algo que é importante? Não. Algo que é básico pra vida do ser humano. Olha quanto enrosco que vai ter praqueles que não fazem. Tem mais. Tudo que é ruim ainda pode piorar. Acredite nisso. Doença cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica, câncer. Exercício físico é fator de proteção pro câncer. Aumenta o sistema imunológico. Estimula a produção de GH. Reduz a quantidade de cortisol. Tudo isso tem a ver com o aparecimento do câncer. Agora vamos falar uma coisa. que tipo de exercício que eu devo fazer então? Se eu não quero ter esse monte de mazelas. E claro que dava pra ficar a noite inteira falando de mazelas aqui. Mas eu não gosto disso. Só citei algumas. Eu quero mostrar o que você vai receber de bom. Mas, exercício aeróbico e anaeróbico. Quem é melhor? Ninguém. Qual que eu devo fazer? Os dois. Só que tem gente que fala assim, não, caminhado é o melhor exercício que existe. Não, caminhada é bom. Não tenho nada contra a caminhada. Só que aí a pessoa caminha, 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 ela morre gorda e fraca. Sério. Qual o gasto calórico de uma caminhada? É baixo. Sim ou não? Uma vez o meu primo chegou pra mim e disse uma coisa pra mim. Ele falou assim, cara, acabei de descobrir uma coisa. Esse meu primo mora no Canadá. Chama Ivor. Mora em Edmond. Ali no Canadá. Ele falou, eu falei, o que você descobriu? Ele falou, acabei de descobrir que caminha engorda. Eu falei, como assim? Você tá louco? Desde quando caminha engorda? Falei, ele falou, acabei de descobrir isso. Eu falei, como é que você descobriu isso? Ele falou, andando ali em volta do parque de carro agora. Eu falei, é? E assim, você deu uma volta ali e descobriu que caminha engorda? Ele falou, é. Todo magrinho tá correndo. Todo gordinho tá caminhando. Automaticamente caminha engorda. Uma salva de palmas pro meu primo, né? A sabedoria dele era imensa. porque depois eu fui analisar. Eu não gosto de ouvir uma frase e não pensar nela depois. Sabia que ele tinha razão? Ele tinha total razão com relação a esse assunto. Ui, joelho. Ele tinha total razão com relação a esse assunto. Sabe por quê? Sabe por que caminhar engorda? Porque caminhar é uma atividade física de uma intensidade pequena. O gasto calórico dela é mínimo. Você até gera estímulo cardiovascular. Mas o gasto calórico pensando na perda de peso é pequeno. Aí a pessoa chega da caminhada, vai pra sua casa e quando ela chega ali, senso de missão cumprido. Agora eu mereço comer. Só que ela gastou 50 e comeu 100. Automaticamente caminhada engorda. Sabe, depois de analisar e pensar nisso, realmente caminhada engorda. Ou seja, só uma atividade aeróbica e ainda de uma intensidade leve talvez não traga todos os resultados que nós precisamos. Nós precisamos implementar coisa diferente. Então, por isso existe dois tipos de exercício, o aeróbico e o anaeróbico. E o seu corpo precisa dos dois tipos de exercício. você pode caminhar, mas você tem que fazer uma musculação. Você tem que fazer uma atividade que gere estímulo para manter a tua fibra muscular e se possível ainda aumentá-la. Isso é fundamental. Agora, o nome aeróbico, está escrito ali, está ligado ao tipo de metabolismo. Então, olha só, se eu falo que estou fazendo uma atividade física aeróbica, metabolicamente, eu estou dizendo que para produzir energia, para manter esse tipo de exercício, eu estou gastando oxigênio, atividade aeróbica, ar, tem oxigênio envolvido. A produção do metabolismo acontece através de um ciclo longo. A primeira coisa que acontece quando você come o alimento é essa glicose atingir a corrente sanguínea. Aí a glicose vai entrar dentro do fígado, vai entrar dentro das células e ela vai sofrer o seu metabolismo, o seu processo ali dentro das células. Se estamos falando de célula muscular, a glicose entra. Os dez primeiros passos que essa glicose sofre é chamado de glicólise, onde o primeiro passo é fosforilar a glicose para ela não sair da célula, eu formo glicose 6-fosfato e vou continuando todos os dez passos. Esses dez passos são chamados de glicólise. Lise, em bioquímica, quer dizer quebra. glicólise, então é a quebra da glicose. E para que eu estou quebrando a glicose? Porque eu quero utilizar essa glicose para produzir energia. Ok? Os dez primeiros passos são divididos em duas fases, uma fase chamada de investimento. Fase de investimento eu preciso botar o quê? Dinheiro, não é? Eu quero produzir energia, então na fase de investimento eu tenho que botar o quê? Energia. Então, nas cinco primeiros passos dessas dez fases, chamada de fase de investimento eu gasto dois ATPs, que é a molécula de energia do nosso corpo. Depois, nos próximos cinco eu produzo quatro. Então, nesses dez passos eu tive um rendimento de dois. Muito pouquinho, não é nada. Só que o que me sobrou desses dez passos foram duas moléculas que recebem o nome de piruvato. Eu não vou explicar bioquimicamente para vocês, mas é que eu preciso dar pelo menos um entendimento de uma coisa para vocês. Ah, é ali que acontece o negócio, então. aí esse piruvato ele tem dois caminhos. Ou ele escolhe um caminho aeróbico ou ele escolhe um caminho anaeróbico. O caminho que ele vai escolher depende do tipo de exercício que você está fazendo. Se você está fazendo um exercício aeróbico de caminhada, é esse processo que ele vai fazer. Só que aí tem um viés. E se eu respiro mal? Se eu respiro mal durante o exercício aeróbico, eu preciso escolher a via anaeróbica, porque eu não tenho disponibilidade de oxigênio suficiente para poder realizar os processos que vem na sequência. Quais são os processos? Via aeróbica. O piruvato, escolhendo a via aeróbica, ele vai entrar num ciclo chamado ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Foi descobrido por um alemão chamado Hans Krebs. Um cara fantástico. Bioquímica é o terror dos universitários. Era a minha paixão. Amava a bioquímica. Fui monitor de bioquímica há três anos. Amava a disciplina. Um negócio fantástico. Por quê? Porque na época os caras não tinham nem microscópio direito para conseguir descobrir um negócio que até hoje ninguém mudou. Ninguém achou diferente. E aí eu entro ali no ciclo de Krebs. Aí no ciclo de Krebs eu vou passar por um monte de passo e vou produzir matéria-prima para que aconteça um outro ciclo. Esse ciclo é a cadeia respiratória. É onde você vai produzir uma grande quantidade de ATPs alimentado pelo que saiu do ciclo de Krebs que é o FADH2 e NADH. Mas esquece isso. Aí você vai para o ciclo para a cadeia respiratória e ali você vai produzir uma quantidade enorme de ATP. Ok? É isso que acontece para poder manter o ciclo de atividade aeróbica. E ela recebe justamente esse nome porque esse é o metabolismo que acontece. Ok? Extremamente importante para a gente a atividade aeróbica. Mas ela não é melhor do que a anaeróbica. A anaeróbica tem um sistema de produção diferente. Eu só vou enfatizar para que você entenda por que acontece uma coisa quando você faz musculação. Porque a maioria das pessoas falam assim Ah não, eu não vou fazer musculação não. A gente fica com o corpo doendo. Mas fica com o corpo doendo por quê? Por causa do tipo de metabolismo. Esse piruvato que antes tinha ido lá para o ciclo de Krebs e caderno respiratório porque era uma caminhada quando é musculação ele não vai para lá. Ele vem por uma outra via chamada de via do ácido lático. Na via do ácido lático você vai produzir o quê? Ácido lático. Onde que tem esse ácido lático? Na musculatura acumulada depois do exercício. Que precisa ir lá para o fígado para ser metabolizado. Mas enquanto está na musculatura o que isso gera? Dor. E é pouco? Não. E a maior parte da dor não aparece logo no dia seguinte. Aparece 48 horas depois. Aí é quando começa a doer. 48, 72 horas. Aí dói. Aí dói. Por quê? Porque você saca um ácido lático acumulado. Agora você quer ver uma coisa interessante? Quem joga futebol aqui só no domingo? Só no domingo. Tem alguém que joga futebol só no domingo ou faz atividade física só no domingo? Tem alguém? Tem um. Quando você faz atividade física no domingo você faz qual tipo de exercício? Corre. Corre na praia. Ok. Você fica com a musculatura doendo depois nos dias seguintes? Era atividade aeróbica. Por que está doendo? Está entendendo? Minha pergunta? Era exercício? Aeróbico. Só que aí fica segunda, terça, quarta doendo. Não é? Lá pela quinta começa a melhorar? É fisiologia isso. Não é bola de cristal não. Porque a Bíblia fala que os adivinhadores não herdarão o reino do céu. Então eu não estou fazendo nada de adivinhação. É só fisiologia e bioquímica que estão conversando. Então, por que acontece isso? Porque como a prática não é regular a prática não sendo regular o que acontece? O corpo não fica adaptado para fazer o ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então você vai para uma atividade que é aeróbica só que o seu corpo não tem habilidade para fazer um metabolismo aeróbico. E aí ele precisa ir para a via do ácido lático. Então tem gente que está fazendo atividade aeróbica que está sentindo as mesmas dores de alguém que está fazendo musculação. Por quê? Porque o corpo não está habituado. Então mostra que quando eu falo de exercício aeróbico e anaeróbico tem uma outra parada aí entrando no meio que é a periodicidade. Ou seja, não adianta só escolher não, vou fazer os dois mas eu faço uma vez na semana cada um. Não resolve. Fazer várias vezes na semana é extremamente importante. Qual o número de vezes que eu devo fazer? No mínimo cinco. Ah não, mas eu sou da época de fazer três vezes então você vai morrer fazendo três e eu vou viver fazendo cinco porque três a ciência se mostrou que é insuficiente e cinco não é para qualquer um cinco é só para quem está saudável. E para quem perdeu a saúde? Mais vezes para recuperar. Ou seja descansa no sábado e faz nos demais dias. Vocês conhecem aquele texto da Bíblia que diz assim ó para exceção nesse texto da Bíblia eu acho que você já deve ter lido alguma vez o texto diz assim ó aquele que não malha que não coma nunca leram esse texto na Bíblia? Não tem esse texto lá pastor? O texto fala aquele que não trabalha que não ué mas eu estou falando que eu preciso trabalhar o que? O copo. Então aquele que não malha que não coma então tem muita gente que não está fazendo um trabalho nenhum muscular mas está querendo encher a pança de comida. O músculo está aí meu filho e é para ser usado cinco vezes na semana no mínimo e você gastando energia você come e não ganha peso você simplesmente vai ter saúde. O exercício é fundamental para longevidade por que eu falo tanto de peso? Ué justamente porque nós temos a obesidade hoje como uma das principais causas de todas as doenças que nós temos. Olha só que interessante uma pessoa quando começa a ganhar peso ela já desenvolveu uma doença mas o peso que ela desenvolveu aumenta o risco para desenvolver diabetes aumenta o risco para ter infarto aumenta o risco para ter câncer aumenta o risco para ter hipertensão arterial sistêmica aumenta o risco para ter diabetes aumenta o risco para ter isso então a base para o ser humano viver bem é ele estar bem também com o seu corpo e eu só consigo conquistar um corpo magro fazendo atividade física isso é fundamental talvez seja dolorido mas eu não vim aqui para passar a mão na sua cabeça eu vim aqui para fazer amizade com você e te ajudar mas nem sempre o processo de fazer amizade e ajudar ele é simples às vezes é doloroso sim ou não? diz que um amigo é aquele que chega e fala para o outro que ele está com mau hálito e o outro continua gostando dele eu estou falando as verdades que de repente você precisava ouvir nessa noite tudo bem que às vezes elas são um pouco duras mas aguenta o tranco puxa o teu cinto prende aí e vamos continuar nós precisamos sair daqui hoje consciente com relação a esse assunto mas não só consciente motivados quem está ficando motivado? levanta a mão amém? então vou continuar batendo porque vocês gostam de apanhar já percebi então vamos continuar então vamos para o próximo bom, não vou continuar ali porque ele já expliquei o que eu queria agora olha só com relação às recomendações eu já passei para você cinco vezes na semana é o mínimo o melhor seria seis ligou sozinho os negócios do som bom, olha lá alguns benefícios para que a gente comece agora a ficar mais tranquilo e parar de bater bom para criança criança tem benefício quando faz exercício? claro que tem ó aumenta o gasto calórico reduz o risco de diabetes deslipidemia e obesidade gera estímulo para ganho de massa muscular faz com que tenha desenvolvimento de força muscular e da flexibilidade promove a formação de massa óssea melhora o desenvolvimento do que? por isso que eu falei né? se exercício melhora o desenvolvimento da inteligência para que cinco aulas de matemática na semana? tira uma aula de matemática e põe aula de? educação física no lugar tira uma de português e põe educação física tira uma de história e põe educação física tira uma de geografia e põe educação física e tira uma de ciência e põe educação física e aí você vai ter cinco aulas de educação física durante a semana e quanto que é o mínimo de exercício? cinco agora eles estão querendo arrancar a educação física da escola? que loucura aí a criança estuda e tem dificuldade de aprender aí eles dão o que? remédio para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a criança tem sedentarismo ela não tem hiperatividade muitas vezes ela não está gastando energia no lugar certo e aí ela fica dando trabalho para a mãe bota o filho para fazer exercício tira da frente da televisão e você vai perceber como é que ele vai ficar uma criança muito mais tranquila uma criança muito mais responsável uma criança muito mais inteligente com facilidade de aprender muito melhor e adulto tem benefício quando faz exercício ou não? tem os mesmos mas eu vou citar de novo para gravar porque é assim que aprende é revisão previne obesidade diabetes deslipidemia opa agora começou a aparecer um negócio diferente aqui previne Alzheimer formação das placas de ateroma estimula a produção de serotonina de dopamina ou seja o exercício também produz dopamina não era só aqueles cinco aspectos lembram quais eram os cinco aspectos que produziam dopamina? palestra de sábado à tarde os aspectos que produziam dopamina comida jogos sexo compras e o que mais? estou tentando lembrar também esqueci não, jogos já foi não, já foi também que é comida comida jogos sexo compras ah, drogas drogas ilícitas ilícitas mas o exercício também produz só que o exercício produz uma dose de dopamina adequada diferentemente desses outros cinco aspectos que estimulavam a produção tão grande de dopamina que geravam na pessoa o que? vício dependência apesar que tem alguns que ficam viciados depois não é verdade? isso é bom viciar nisso produz endorfina endorfina é o hormônio do que? endorfina é o hormônio do relaxamento endorfina é o hormônio que produz em você o que? aquela sensação gostosa de missão cumprida sabe, aquela ai isso não é bom demais só que isso só vem quando termina o exercício não é quando vai começar então por isso tem um monte de gente que nunca sentiu isso porque nunca terminou também tem GH hormônio do crescimento ah, peraí esse hormônio ai depois que eu paro de crescer ajudava o que? a evitar o que? envelhecimento precoce ah, legal então tem uma paradinha ai que a gente pode dizer de alguns princípios de saúde que estão correlacionados ao que? longevidade beleza evitar envelhecimento precoce a gente já sabe algum sim ou não? dos que a gente já falou até agora qual estão envolvidos nessa questão da longevidade evitar desenvolvimento envelhecimento precoce? esse aqui está? sim ou não? sim, porque é lá que produz o que? o GH e esse daqui? também porque ele estimula a produção de? GH legal mas depois a gente vai ver que esse daqui também estimula a longevidade por um outro aspecto mas eu não vou adiantar porque vai ser no dia que a gente falar disso aqui água e aí vocês vão perceber uma coisa muito interessante no dia que a gente falar de água e aí nesse dia eu tenho certeza que você vai começar a beber água se você não é muito fã você vai entender que água tem tudo a ver com longevidade então produz GH olha quanta coisa boa tanta coisa boa e a gente gasta tempo com um monte de coisa ruim reduz o risco de depressão contribui para o tratamento da doença também agora depressão é um negócio sério quantos por cento da população mundial vai ter depressão? 20% não depressão só depressão era 5 de cada 10 doença psiquiátrica que era muito né 50% lembra que eu falei para olhar para a pessoa do seu lado e disse assim se não for você vai ser ela? então agora não agora nós estamos falando que de cada 5 pessoas uma terá depressão vocês sabem como que a gente poderia definir a depressão? a depressão poderia ser definida como o estágio final da tristeza humana isso é depressão segundo um relatório que foi publicado num congresso que foi realizado em Londres preste atenção hein segundo o relatório de um congresso que foi publicado em Londres dito pelo Kofi Annan a depressão é a doença que mais rouba os pais das famílias e é a doença que mais rouba os talentos da economia essa é a depressão só que para evitar uma depressão você precisa fazer algumas coisas e uma delas é a atividade física mas o povo faz exercício não e depois fica depressivo por quê? porque olha só olha quanta coisa que ela produz aqui que tem tudo a ver com a depressão serotonina tem a ver com a depressão sim ou não? sim dopamina tem a ver? tem porque a pessoa corria atrás da dopamina por causa da falta de serotonina GH não mas quando a gente fala de GH é porque estimula a produção de GH porque isso leva eu dormir mais cedo e era lá a noite que eu controlava qual hormônio o cortisol então indiretamente ela também ajuda no controle do cortisol esse negócio de dormir fazer exercício essas coisas aí parece que são interessantes e para os idosos tem benefício também ou não? tem algum idoso que faz aquilo ali aqui? não sei nem se tem jovem que faz está vendo a foto do meio? incrível não? aumenta o gasto energético e ajuda a manter o peso um dos grandes problemas da pessoa quando ela chega na terceira idade é o ganho de peso isso está correlacionado a vários fatores eu vou destacar rapidamente alguns fatores para que isso elucide melhor o nosso assunto que horas são? eita assustei agora eu olhei aqui levei um susto eu falei não, está certo estou acabando precisa acabar está louco não posso fazer isso não eu falo que você tem que dormir em nove meses eu largo vocês depois desse horário aí não dá então veja só alguns aspectos rápidos uma pessoa idosa ela começa a ter uma mudança da sua composição corporal ela queima músculo e ganha gordura ok? por que? porque ela diminuiu a produção da testosterona quantos aqui já fizeram dosagem de testosterona? levanta a mão eita deu umas cinco mãos hoje não porque já deve estar fechado o laboratório mas amanhã por favor tenta providenciar alguma coisa desse tipo veja quem pode fazer o pedido você precisa fazer um exame desse testosterona é um hormônio sexual masculino mas as mulheres também tem é? é tem sim quando tem muito fala igual eu quando tem menos é mulherzinha ótimo fica assim porque tem muito moleque que entra na academia e começa a falar grave igual eu e a coisa começa a ficar feia por que? a testosterona ela tem um papel importante na vida do homem e da mulher na vida da mulher a testosterona mantém a libido sexual dela depois dos 40 anos tem muito marido trocando a esposa por duas de 20 não é assim que é o ditado? por que que acontece isso? porque não há mais interesse sexual um pelo outro muitas vezes porque a testosterona dele está baixa e a dela também sem testosterona não tem sobremesa à noite isso é sério a coisa fica séria e todo mundo gosta de sobremesa bom, não? então entenderam? é porque a linguagem porque tem público menor de 18 então tem que mudar entenda-se só os apropriados para a idade um aspecto outro aspecto importante é o seguinte ela tem fundamental nessa parte mas ela também é fundamental para a manutenção da massa muscular e aí se a sua testosterona está baixa você começa a queimar músculo só que a partir do músculo que você queimou você produz gordura então você vê que o exercício estimula a testosterona a se manter um pouco mais elevada durante um determinado tempo mas há um período que nem o exercício consegue manter a testosterona e aí é preciso fazer uma reposição existe vários produtos vendidos por aí onde você acha que vende esse produto? no Walmart na verdade esse eu não vi no Walmart não onde que nós vimos? é naquele shopping? vai também em shop né? então lá tem esses produtos tribulus terrestre é o nome do produto que você precisa procurar na verdade você vai procurar um produto lá para estimular a produção de testosterona mas a base dele é tribulus terrestres a gente tem que tomar uma dose de 750 miligramas de tribulus se é do sexo feminino e 1500 se é do sexo masculino para tentar estimular o teu corpo a produzir testosterona só que muita gente vai tomar e não vai ter o resultado então aí teria que fazer o uso do gel diretamente na pele e isso é uma coisa extremamente importante porque o exercício ajuda a evitar o declínio da testosterona mas chega uma época que só o exercício não é mais suficiente ok? e a gente precisa de um estímulo externo e é extremamente importante quem faz uso de testosterona tem vida ativa em todas as áreas entenda-se os mais velhos até o fim da vida aumenta a capacidade cardiorrespiratória exercício evita doença cardiovascular obesidade previne diabetes e pretensão de lipidemia previne doenças do sistema nervoso central e câncer evita a redução da massa magra eleva o que eleva o que eleva a redução da massa magra o que eleva o risco de mortalidade precoce tá evita a perda da força muscular evita a redução da capacidade aeróbica e da flexibilidade contribui para prevenir a osteoporose é bom esse negócio não é? sim ou não? eu lancei um desafio aqui no sábado quanto se lembra do desafio 1% do tempo quem está fazendo? alguém está fazendo? 15 minutos pelo menos quem está fazendo pelo menos 15 minutos de exercício? tem um monte de gente que precisa do que para começar eu dei algumas dicas para você fazer exercício responda essas perguntas na sua casa que tipo de exercício eu vou fazer? quando eu vou fazer? quanto tempo de exercício eu vou fazer? qual a intensidade do exercício que eu vou fazer? ok? qual tipo quando quanto e qual a intensidade? digamos que você determine que você vai fazer caminhada que o tempo vai ser 30 minutos que o horário vai ser das 9 às 9h30 ah não de manhã não, de manhã é muito tempo de manhã passa e você não percebe só vira compromisso quando tem horário das 9h às 9h30 e no ritmo na intensidade intercalando de 3 minutos de caminhada lenta com 1 minuto de caminhada rápida um exemplo isso ajuda para que a gente consolide a prática da atividade física saber quando quanto qual e qual a intensidade isso é fundamental o que você está esperando para valorizar esses princípios de saúde? o que você está esperando para você começar a criar responsabilidade buscar estratégias para implementar isso no seu dia a dia? o que está faltando? eu não acredito que seja falta de motivação também não acredito que seja falta de entendimento porque eu acho que todo mundo sabe que precisa disso sinceramente sinceridade mesmo eu não precisava estar aqui para estimular você para fazer isso na verdade ninguém precisava estar porque eu preciso ser o meu fator de motivação eu preciso me automotivar só que a questão da automotivação ela está muito correlacionada a questão da autorresponsabilidade e nós precisamos desenvolver responsabilidades da nossa vida e eu novamente quero reforçar eu já fiz esse convite no sábado que você dedique pelo menos 1% do seu tempo do dia para que você faça exercício eu não acho que isso é muito na verdade eu acho que é muito sim muito pouco mas já é um start já é uma forma de nós começarmos se de repente você não consegue fazer 15 minutos seguidos de caminhada faça 3 sessões de 5 mas não fique sem fazer eu me lembro da minha sogra que ela ia em casa e a gente sempre cuidava da saúde dela e quando ela voltava para a casa dela em Brasília os irmãos diziam para minha esposa assim nossa a mãe parece que rejuvenesceu 5 anos ela já rejuvenesceu 5 anos e 15 dias ela perdia um pouco de peso e a minha esposa fazia 3 sessões de caminhada com ela de 10 minutos cada vez sabe nós precisamos parar de dar desculpa com relação a esse assunto e se comprometer e hoje eu peguei sim um pouco pesado e foi proposital por quê? porque isso é importante para a nossa vida faz parte é essencial na verdade importante é aquela palavra que eu não gosto é essencial para a vida vamos nos responsabilizar sim ou não? se você quer tomar uma atitude nesse momento você coloca em pé para eu orar para que Deus te dê força porque você não tem eu também não tenho mas Deus tem e Ele dá para quem pede e se você colocar em pé Ele entende o que você está pedindo força para viver um estilo de vida diferente para gozar de repente de anos fantásticos que você ainda vai ter pela sua frente e de repente abandonar mazelas que estão te acompanhando durante anos oremos Senhor que nos altos céus habita estamos mais um tema nesta noite algo que é fundamental para quem quer ter vida em abundância mas a gente é duro entenda isso também Senhor olha para nós com compaixão sabemos da importância mas de repente a gente passa uma vida inteira assim fazer aquilo que tem que ser feito mas nesta noite nós queremos tomar uma decisão de nos achegarmos ao Senhor e suplicar para que o Senhor coloque em nós o desejo ardente de cumprir com a nossa missão aqui nesta terra implementando aquilo que é importante para ter um viver saudável e nesta noite nós queremos pedir força para fazer atividade física isso é tão importante para que a gente possa se conectar melhor com o Senhor porque oxigena a nossa mente mas isso é fundamental para que o nosso corpo tenha condições de se manter com peso adequado evitando inúmeras doenças e trazendo tantos benefícios que nós vimos aqui nesta noite nós queremos isso Senhor nós precisamos disso no nosso dia a dia nos ajude por favor é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.